Oi gente beleza eu voltei de volta já gravar cara que que é isso aí os caras cocô aí ó em criador velho ai ele tá dando lãzinha lá em ovo e o que que o pinto rosa da nada né o pinto rosa que pinto rosa não pau rosa ai caralho pau rosa esse aqui ó o gatinho aqui ele é trabalhador né trabalhador é trabalhador o que que ele faz mesmo ele coleta ele garimpa a cara já sei que eu vou fazer ele traz bastante madeira é sabe esse negócio de madeira que a gente colocou aqui dá para colocar o de pedra levando ela tá bonitinho lá vou botar aqui para ele fazer só que eu preciso de uma de pedra para fazer isso cadê as pedras pegar os pau de volta aqui alguém tem pedra aí eu peguei o que mesmo que eu sinto isso paraquedas 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 eu tenho pedra porque 36 eu tenho lanha botei 5 lanha que eu quiser o planador ele já ele já já equipa e agora sim e para fazer carinho no pau gente vamos lá no dia não faz carinho no pau até Deus tem que chamar o pau solta um pau e aperta quatro mesmo o cristal lambi pau aqui coitado tem que ir aí com a pau rosa vem aqui pau rosa vem vem pão rosa ele não veio quer trabalhar trabalhador pedra peraí deixa eu no outro aqui eu acho que sim que está querendo agradar os pau da base aqui ó vem pão ai que bonitinho puta que paulo antigo cara que bonitinho dá para montar no pau da ração tem que liberar a tecnologia assim para fazer montaria fui a pegar o leve aí libera montaria a gente tem que parece criar uma cela para poder montar eu entendi tá vamos hoje tem mais pedra eu coloquei tudo lá que eu não sei lá eu precisava capturar mais um lombau eu vou pegar umas pedra aqui eu tô com fome mano tá notado o pau para ajudar aqui e a cana pronto armamos as pedrinhas aqui porque o pau tá quebrando pedra aqui longe aqui então por exemplo aqui aqui ó tem que construir aqui ó para fazer aqui ó eu tô tô levando pedra agora a gente tem nossa própria reserva de pedra reserva de pedra para a gente ficar minerando só precisamos de um pau de planta para poder poder pôr a árvore aqui é eu já fiz muito disso também tá com a pau bola lá espera de pau lá errado também hoje pandemônio falou que vem trocou para o f porque está atacando bola errado eu só tô com um braneão ainda e a tem poder de captura só tem um poder de captura a bola fazer o que é que é que se errasse a bola pelo menos não perdesse a bola porque senão e o alice que tiver os itens estúpidos pro negócio lá é maravilhoso mas amantei aí ó mas GP o curious por que é isso para fazer oi palzinhos como estão colhendo aí as textos tinhas Ah tem aqui a parte de prendas, prendas, peraí, dá para colocar aquele pau para trabalhar? Ele trabalha? Tem que fazer outra bancada, porque senão a gente quer fazer coisa, já tem dois aqui. Tem música de aventura de Pokémon, o máximo que eu vou fazer é liberar o seu ganho perto de vocês. Cara, olha o bichão vindo, velho, dá pra vir de longe. Cara, eu pensei porque ele ia bater no bicho da base. Eu já chamei, já. Ai, 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 o pau grandão está esfregando em mim. Eu pensei porque ele vai bater no Delé, vai bater no Chico. Eu até chamei de volta, porque vai que né. Caralho, mano. Nossa, expressa. Saca, o pau me prendeu aqui. De novo, Delés. Olha lá a escravidão, gente. Meu Deus. Ai, eu preciso de comida. Cadê a comida? Vamos passear, gente. Vamos, vamos dar uma explorada. Deixa eu só pegar minhas flechas aqui. Eu queria fazer uma também, mas eu estava fazendo de prenda. Estamos de flecha aqui, eu estou fazendo aqui. Acho que eu vou fazer um arco. Acho que eu vou fazer um arco também. É uma boa para pegar o bicho voador, né? É. Tem que pegar comida também. Eu tenho que desbloquear aqui o arco. Ah, eu preciso de madeira agora. Oh, porra. Eu guardei minhas madeiras aqui. Espera, arco de fogo? Caralho. Então, eu vi, mas não achei melhor pegar não, velho. Um pouquinho de live, deixando o bicho de um pouquinho de live aí. Se o fogo tirar fica doido. Mais para frente só. Precisa de um item ali que provavelmente a gente não vai ter tão cedo. Alguém me ajuda aqui a fazer as flechas? Se tiver como, cara. Eu preciso de madeira. A gente precisa de material. Alguém tem comidinha aí, velho? Eu não. Cara, essa madeireira é muito lerda. Isso aqui é para os pau trabalhar mesmo. Então, tem que arranjar um pau de planta para fazer isso. A gente vai arrumar. É mais fácil a gente cortar árvore mesmo. Já vim aqui, já. Aí, meu querido. Vem me ajudar. Eu joguei um pau aí. Maravilhoso. Você foi um deus agora, velho. Que isso. É, cara. É verdade. Acho que é bom a gente criar mais baú mesmo, velho. Para os pau ficarem colocando os bagulho aí. Cria mais uns dois ainda. Sim, eu vou colocar em frente os negócios. Vou botar um do lado de pedra e um de madeira ali. E um também do lado ali do negócio de fuga, de construção e dos afazendinhos. Não pode se movimentar onde estiver carregando muito peso. Eu to lerno. Vem, vem trabalhar comigo. Erodi, não precisa se topar mais isso aí não, gente. A não ser que seja um bagulho muito, muito explícito. Tá de boa. Essas coisas mais simples assim, deixa eu ver. Senão vocês vão ficar doido, velho. Senão vocês vão ficar malucos. Preciso de bicho para plantar também. Tá tranquilo. Bele? Bicho para colher é tenso. Preciso de bicho para plantar, na verdade. Tá, vou fazer o baú aqui. Preciso de madeira. Eu não tenho madeira. Não é liberar, liberar, mas... Assim, é tipo... De madeira. Vai ser foda mesmo, tá ligado? Ó, qual que é umas madeiras lá no... Ah, mas... Não, preciso da madeira, pera aí. Preciso da madeira fazer o arco. Ó, veio outro bicho aqui, ó. Outro bicho aqui, ó. Ihhh, preciso de pedra. Vamos, vamos, vamos nele. Vamos tentar pegar ele aí e botar ele para cortar madeira. Vamos, vamos. Olha, eu tô meio pesado. Pera aí, deixa eu só guardar. É, deixa eu tirar aqui o bagulho. Tá, tá. Eu, eu vou... Eu tô lendo. Não, eu sei querer. Pois sei querer. O que você fez? Eu toquei pokebola sem querer. Pera, ele tá atrás de mim. Socorro. Nossa! Nossa, o que é isso? Quanto bicho. Mano, ele só deu um golpe em mim, velho. Ele só deu um golpe, soltou. Eu vou viver o Six. Calma aí, calma aí que eu vou viver o Six. Nossa, os bichos estão batendo os bichos. Meu Deus, os bichos estão tudo batendo nele. Cara, os bichos estão batendo nele. Pega! Pega! Meu Deus, uma ovenha morreu. Não dá nada, a gente vive depois. Nossa, desculpa! Eu tomei só um. Meu Deus do céu. Essa aqui não foi uma boa, velho. Sai da nossa casa! Taca aqui não foi boa. Taca pokebola! Vixe, dá pra pegar. Eu vou, eu porque eu caí. Taca, taca a bola, taca, taca. Eu morri! Eu vivi! Eu erri? Eu morri! Depende de você, Six. Tá, eu joguei a pokebola lá pra ver se... É, não pegou não. Caralho. É, morri. Uai, não vi o DLS, velho. O DLS morreu. Ai, fudeu! Caí, Zaza. Taquei, taquei. Eu taquei, taquei. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Corre! Vai pra lá, vai pra lá bicho! Calma! Aproveita, aproveita! Ai! Não! Ai! Me revive, Zaza! Calma, 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 calma! Ai, fudeu! É! Morreu! Como é que pega tudo? Caralho! O Zaza tá caído na sua frente aí, DLS. Ah, DLS! Caralho! Tomamos um pau, velho. Tem um pau. Eu morri, DLS. Eu morri. Taquei de novo! Cara, isso é um favor, velho. Como que pega tudo? Como que pega tudo? Como que pega tudo os bagulho? Tem um botão pra pegar. Cadê? Olha, ele tá com pouca vida. Só que o meu pau tá abatido. Nossa, eu tô longe. Eu não sabia onde ele ia viver. Como assim, Zaza? Vou tacar pokebola, velho. É, eu vi no lugar errado. Taca, taca, taca. Ele tá morrendo. Já. Cuidado com o boso aí. O boso tá aí. Acho que capturou. Capturou. Uh! Boa! Aê! Nossa, valeu a pena, cara. Aí solta ele. Ele pega madeiras? Falar? É, isso. Tem que botar na nossa pau lá que ele vai pegar madeira. Cara, nossos pau... É, os pau morreram tudo. Tem certeza? Não, bota ele na caixa lá pra... Pra ele recuperar a vida. Os que estavam na base não morreram? Ah, os da base? Os da base. Os da base. Eu coloquei eles. Estão aqui. Eu tirei eles aqui. Ah, eu não sei o que tem todos os meus pau. Aí! Olha lá. Ele tá pegando. Ele tá pegando mesmo. Olha lá. Boa! Cara! Será alguma coisa nossa? Não sei. Nossa dignidade, eu acho. É. Nossa, ele tá dando rabada mesmo. É, rabada na árvore. Cadê? Vamos ver sobre ele aqui. Agora os três levamos o pau, né mano? Nossa, muito igual o Eevee, né? Que isso, cara? Olha, grame dragônico. Não há como acalmá-lo quando irritado, pois ele se descontrola com furor incendiado. Né, Zaza? A expressão pisar na cauda de um dinossom. Não tem que querer. Significa deixar alguém encolizar. Que porra de palavra é essa? Ó, plantio e cortar árvore. Ele é nível 3 em cortar árvore. Tá aí. Você pode montar nas suas costas. Aí, ó. Esse dá pra montar nas costas. É, mas eu montaria aí, ó. Cadê? Pô, agora que eu percebi alguém botou o ovo pra alimentar os bichos. Mano, então deve fazer eles virar canibal. Lampaca. Ele tá comendo outros pau, velho. É, esse que dá também. Ah, ele tá aqui. Ele dá lã também, ó. Lampaca. Faz sentido. Mas ele tá se recuperando. Ah, eu vou... Meu amador que é bom. Vou com ela aqui. Esse bicho coleta muita madeira, velho. É muito bom esse bicho. É madeira. Olha isso, ó. Muito rápido, velho. Muito eficaz. Por que que ele tem um... O cara tá pagando um pau pro meu pau. É esse mesmo, gente? É o pau pro pau. Ô, cara. Buguei. Ih, rapaz. Parece... Ah, tem um pau desanimado que tá... Pelo ambiente difícil aqui. Ambiente difícil que isso quer dizer, velho. Ah, será que é por causa do que a gente acabou sendo atacado? Qual é o outro do rosto? É, então. Ele fala, ah, muita violência. Vai embora do Rio de Janeiro. Como é que eu animo o pau aqui, então? Que tá desanimado. Faz um carinho nele, né? Ai, ai, ai. Alguém sabe como tirar aqueles itens importantes? Que item importante? Que massa. Que massa, eu não entendi. Acho que eu tô com neg. Vou consertar minha roupa aqui não, hein? Ah, é que eu não tenho outro cativa pra substituir ele, entendeu? Eu tenho que capturar um. Eu vou tacitar ali, ó. Vambora, então? Viajar? Bora. Vambora. Deixa os bichos fazendo aí o trabalho e vamos lá. Vou até aumentar minha defesa aqui, na moral. E o PV. Tem que botar mais comida pra eles ali, pra garantir que eles sejam alimentados. Ah, é verdade, né? Uhum. Cadê? Na fazendinha até? Fazer mais uma fazendinha, Adelice. Tem que fazer mais uma. Fazer mais uma aí. Ah, bola... Fazer mais uma fazendinha. Só sobrou uma, velho. Eu não tinha feito... É que o problema é que eles não plantam, né? Eles só colhem, tá ali. Ah, tem o que tem ali plantio, né? No trabalho. Esse do planto aí, ó. Ele é plantio também. Então, mas eles só colhem. Eu vou fazer uns ovinhos aqui, ó. Ah, tá. Entendi, entendi. Ajudar eu aqui, Sins. Ajudar no quê, mano? Na, na... No ovo frito? Dá pegar só. Como que eu faço pra ajudar? Pega um. Pega um. Depois você começa. Tá. Isso. Teu estresse está se acumulando em pasto acelerado. Ih, tem um ali muito estressado, mano. Tem que ir. Não, relaxa. Depois, né? Olha lá. Estou evoluindo, olha lá. Pra prender o canhão de ar, o Pinto Rosa. Caralho. Tá, eu vou botar aqui um pouco de... Olha lá. Aprender o canhão de ar também. Eu vou botar aqui os ovos. Pra eles. Pra eles. Nossa, mas você vai botar eles pra comer eles? É, né? A gente tá comendo o ovinho. Agora eu vou fazer o sutiã pra eles aqui, ó. Imagina aqui, Sins fazer. Eu vou... Vem aqui, Thales, tá bem? Calma aí, eu tô plantando aqui. Pinto Rosa não, o pau rola. Eles não plantam aqui. Plantar pra que quando a gente voltar eles vão colher daí. Esse jogo é muito Ark? Por quê? Tem isso no Ark? Basicamente é, é um Ark Pokémon. Ark Zelda Pokémon. Que os dinossauros lá também pegam madeira, pedra, essas coisas? Automático? É, então... Eu acho que sim, né? Porque você usa eles pra tudo. É, sabia, né? Eu jogo... Pra cá, voar, sei lá. Quase nem joguei. Não dá. Pegaram algum pau vegano? Não, ainda não. Tem ali, ó. Pau vegano? Ah, vegano sim! Pedi noção ali. É, quase estranho. Quase estranho essa base. Ai! Puxei de volta. Ah, deixa eu ver se dá pra botar ele pra plantar, mano. Você já plantou, Thales? Não. Ah, eu já plantei. Ele ainda tem que regar. Ah, ele foi direto pra madeira. Vai, não, não, não. Ele vê o que ele faz, Sim. É plantio, nível 2 e... É... Madeira, nível 3. Então ele planta também, né? Não, não sei se ele planta ou só colhe. É isso que eu queria saber. Ué, cadê ele? Então, você puxou ele. Não, mas eu joguei o lambau lá. Ah, só dá pra eu deixar um de fora? Não, né? Todos, né? Não, não, não. Bota ele na máquina lá do pau lá. Não, porque eu queria colocar o lambau... Olha lá, ele puxa o... Eu selecionei o... É, tá trocando o bagulho. Ai, meu Deus, eu tô preso! Eu tô preso! Eu tô preso! Olha lá, ele troca, ó. Só dá pra deixar um de fora? Um pau de fora? Ué, ué... Achei que dava pra puxar... Ué, achei que dava pra atacar geral. Nossa, é... Um vê o Pokémon por vez, né? Um pau por vez. É... Que triste. Quer deixar um ali, outro aqui e... É isso aí. Todo mundo não trabalhando. Mas, então, a hora que tem isso? Pra poder... Não, dá pra pôr na base, né? Dá pra pôr na base, né? No caso. É... Acho que eu vou deixar ele na base, né? Pra ficar pegando madeira. É, deixa... E a gente vai lá procurar outro. Ó, tem um pau ali relaxando no trabalho porque cansou um pouco, mano. Ih, tá preguiçoso, mano. Deixa eu ver, vou deixar ele já... Tá cansadinho, tá cansadinho ainda. O pau tá preguiçoso ali, mano. Vou tirar um... Bota mole, mano. Tem pau mole aqui na base, mano. Tem que ser... Deixa eu botar comidinha aqui... Tá, eu coloquei bastante aqui, né? Vou levar cinco pra mim aqui. Ih, rapaz. Acho que ele bugou, velho. Pega ele sim. A gente tá deixando comida. Não, mas eu deixei na base. Ele aperta F. Não, dá pra você pegar ele na mão. Meu pai. E agora vai em F e joga na árvore lá. Mano. 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 Cara, tira um print disso aqui, cara. Tira um print pra eu ver depois. É muito bom. Caralho, olha isso, velho. Nem fudendo, velho. É. Olha o tamanho do pau na minha mão, velho. Os azagos tem que tirar o print porque eu tô no Xbox. Se bem que no Xbox dá, mas é complicado. É muito bom, velho. Caralho, o pau tá enfiou a madeira em mim. Eu vou achar. Eu vou achar. Eu vou achar. Mano, é muito bugado esse pau grande aqui, cara. Não, pau médio, né? Tem que jogar ele na árvore, velho. Tem que jogar ele na árvore, velho. Tem que jogar ele na árvore, velho. Olha como ele é burro. É, eu já tinha esquecido o que eu ia fazer aqui, né? Aí. Aí. Aí, foi. Eu acho que é por causa do baú, sim, talvez. Ah, então. Meio bugadinho. Eu vou tirar, talvez, talvez. Não, mas é. Vem que ele é frente de qualquer jeito. Deixa aí. Tá bom. Tá bom. Vambora? Vamos passear? Calma aí. Na verdade, eu tô criando um arco agora. Ah, é. Eu não fiz um pra mim. Não sei se eu tenho material. Não, eu não tenho madeira, moço. Cadê? Eu peguei um monte, mas... Aqui, eu vou botar no baú. Eu vou botar no baú. Eu peguei um monte, mas acho que vou bater. Na verdade, tem que criar mais pokebola também. Pera aí, deixa eu ver quanto dá pra fazer. Oito. Ih. Na verdade, eu acho que eu tinha madeira, sim. Pelo jeito. Hihihi. Eu vou criar esfera de pau. Qualquer coisa, se vocês conseguirem ter um arco extra aí... Vou fazer bastante esfera pra gente trazer mais amiguinhos. Acho que tem umas onze esferas. Acho que dá, por enquanto. Então, vou botar com oito, sete, nove. Mano, aquele pau tá muito preguiçoso, velho. Ele tá estressado, não tá trabalhando. Qual que tá estressado? Ô, Zaldás, você consegue criar arco e flash aí? Consigo. Você quer? Quero. Vamos pegar os palcos. Preciso de madeira e pedra. Ah, porra, Zaldás. Eu também podia criar, então. É porque eu não tenho essas coisas. É. Ah, pior que tá ficando de noite, mano. Melhor a gente... Já criou as camas? Nossa, eu usei a picadinha. Cadê o machado? A gente tá sem o machado. Pera aí. Ih, fodeu. Peguei muita madeira, velho. Pega aqui, Zaldás. Você criou as caminhas lá, Zanzá? Também... É, criei uma. Tem que criar as outras duas. Por causa da lã faltou. Vou criar aqui agora. Ah, mas tem lã. Tem lã agora. É... Com... Cria aí pra ver se a gente consegue passar a noite. Eita nois. Eu vou pegando madeira aqui. É, toda vez eu faço isso sem querer, Zaldás. Eu tô me confundindo com os botão. Ah, caralho. Acho que eu vou pegar o... Pau... Pau rosa lá. Pra ajudar a minerar. Quando precisar. Eu já tenho. Vem. Já tá com ele. Mas ali não tá aparecendo. É ele ali? Não, não é. Não é. Ele tocou um arco e lança agora. Beleza. Vou pegar a pedra também. Ah, o craft contra o material que tá no baú. Caralho, ele já... Ah, pô. Aí facilita, né? Não precisa ficar pegando no baú então. Ô, é... Aí eu fiz esse caminho. Ô. Caralho, eles já... Pau rosa, chega aí mano. Tudo aqui mano. Ó, esse cativa tá relaxando o trabalho. Muito relaxado. Vamos levar ele pra batalha então. É, então. Aprender um negócio. Daquele... Pau rosa lá. Que tá relaxado. Eu sou o grande mestre. Pau, caralho. Fora. Eu estou pesadito e gordito. Vai tão perto. E aí a gente dorme e aí quando amanhecer a gente já... Vamos usar pra... Nada aqui. Ah, só tô com fome. Pau que bate com o rabo. Hum... Por que que não tô clicando com o botão direito nem? Caralho. Ainda não tem madeira. Como pode isso? Hum... Tem madeira aí Zaza? Você não falou que tinha pegado um monte de madeira? Tem, tem. Vou botar aqui. Bota aí no baú. Botou? Pera aí que eu tô tentando abrir aqui no baú. Não consigo abrir o baú. Bota aí aqui ó. No outro baú aqui sim. Esse aqui ó. É. 73 madeira aqui ó. Esse tipo de... Ah, então. É. Não precisa pegar do baú mesmo não. Pra fazer o bagulho. Ah, não precisa? Pô. Isso é bom. Isso é bom. Esse jogo aqui ele já veio já com várias mecânicas de outros jogos assim. Que... Fez falta naquele Lego Fortnite lá aqui. É até inimaginável velho. Tante coisa que faltou de mecânicas... Simples, tá ligado? Hum... Eu vou deixar regado. É só esperar crescer e daí os pokémons. Os pokémons power aqui pega aqui. 17 flecha dá bom? Acho que sim. Eu só tô com 11. Eu só tinha o suficiente pra 11 assim. Ô Deless. O bicho tá fazendo mais velho. Só... Dá pra fazer mais. Eu tô plantando aqui na verdade. Você precisa de flecha? Eu tenho aqui pra fazer, Deless. Se você quiser. Quantas flechas é bom levar? Cara, eu vou levar umas 30 pelo menos. Ou mais. Porque... Cara, dá muito hit no bicho velho. Caralho, que barulho é esse? Eu acho que dá uns 50 talvez. Aproveitar a gente pra tá meio minuto. Olha o pau do Thinx dormindo. Então vou fazer mais umas... É, só dá pra fazer mais outro. Vou deixar o pau fazendo. Ó, pau, volta aqui. Faz o bagulho. Que falta. Ele vem aqui pra me ajudar. Thinx não quer deixar o pau dormir. Vai lá. Trabalha aí. Enquanto eu vou dormir. Vamos dormir, gente. Vamos dormir, gente. Vamos dormir, gente. Vamos dormir. Calma aí. Eu só vou terminar... Ah, não tem telhado, Zaza. Como que vai dormir? Não dá pra dormir, Zaza. Ah, é... Calma, calma. Eu faço isso rapidinho. É... Porra, Zaza. Então dá tempo de terminar de regar aqui. Pode colocar aqui. Ah, material insuficiente. What the fuck? Não tem madeira, moça. Não pega do baú? Ai, claro. Nossa, eu tô com fome. Ah, cadê? Construção... Também. Vou comer aqui. Caralho, tô sem comida. O pau tá trabalhando lá, gente. Já tem o... Pronto. É por agora. Mas agora acabou minhas comidas, mano. Não, mas vai ter... É, será que eu acho que vou ver tudo. É uma Zaza até lá. Dormidinha. 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 Vem, vem, vem. Tá dormi? Ah, não vou ficar no dorme, não. Vai pegar a friagem. Também que é só fechar a porta, né? Fechar a porta. Vai, então. Tadam. Ah, passa o dia mesmo. Tadam. 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 Nossa, vai. Me sentiu aquário agora. Tadam. 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 Ah, caralho. Tadam. Caralho. E isso deu. Cara, como que cancelam o tiro mesmo, véi? Não é o botão direito. Ah, trocar de arma, tá? Ah. Peguei o pangulete, hein. É. Escola scroll que dá bom. Ó, vamos ver aqui o que é aquilo ali, ó. grandão de fogo ali. O servão było. Carai. Eu estou. Ah, tem alguma estátua ali. Viagem rápida, será? Não, desculpe. É, lembraram do Pimpe aqui. Nossa, tem um ovo aqui, mano. Ó, tem um baú ali. Ó o Heitor. Ah, e pra quem disse que o Heitor não ia colar com a gente. Acho que é viagem rápida aqui, ó. Ah, é, pode ser. Ó, eu quero pau de fogo também. Pelo que desbloqueou. Chamander. Pelo que eu viagem rápida aqui, né? Ah, todo mundo tem que clicar, será? Todo mundo. Calma aí, deixa eu tentar pegar. Ai, caralho. Pega aqui, assim, isso aqui. Já estou tentando pegar ali. Ah, não, foi você que tacou aquele. Eu estou congelado, me solto. Ai, caralho. Nossa, achei que eu que tinha tacado, mas foi os azar, velho. Espera aí, ele vai morrer. Pega, 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 diz que ele morre. Vai, vai, vai. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. 100% capturado, pinto azul, ou pau azul. Vocês querem tentar pegar o pássaro lá, velho, gigante ali, ó? Tá onde? Tá em cima da gente. Vamos? Ali em cima. Calma aí, deixa eu distribuir ponto aqui. Eu acho que eu vou colocar mais vida. Ah, nossa. Eu vou esperar. Nightwing. Quer tentar? 10, 10, 10. Vai, taca a flecha, vai, bora. Ó, eu vou... Sai daí, Ness, ele está vindo. Espera aí. Ai, caralho. Ai, caralho. Filha lá, pô. O jogo travou. Espera aí. Tá, voltou. Calma. Tem dois. Acabou minhas flechas já. É o meu, é o meu, Delessa. É o meu, é o meu. É o meu, é o meu. É o meu, é o meu. Relaxa. Como é que eu vou saber qual é dele, qual que não é? Taca o game, taca o game, pokebola. Socorro. Sacana o game, pokebola. Fica atacando, fica atacando, Delessa. Vai ser ensaio aí, será que é o povo? 69, 69, 99. Aí, ó. Então tem que ver pelo... Taca ele aí no bicho voador aí. Libera ele aí, vocês. O meu? Nossa, o meu está quase morrendo. Aquela bolinha do lado... Não, aquilo ali é o tipo dele. Eu não sei como sabe qual é a diferença. Tem que ver, comparar depois. É que não dá pra gente botar o nome. Será que eles vão botar? Isso aí, vai atualizar pra isso, né? Ah, então. Isso é o bicho, né? Ah, peguei a... Ah, a vida é verde? Deixa eu ver. Cadê a vida dele ali verde, a dos outros bichos não é? Ai, meu, não é. Mas no meio da confusão é foda, hein? Peguei um baú aqui. Olha, tinha flecha. E chave de bronze. Moeda de ouro. Aonde? Onde sim? Aqui. Ah, dá pra mim abrir também? Ah, não. É só pra um. Eu quero bicho de fogo agora. Vamos explorar. O jeito é evitar de tacar o mesmo bicho que a gente vai atacar. É, então, exatamente. Tem algum pokémon aqui na água? Não tem? Pera aí, não bate nem não. Senão você vai matar. Onde? Onde? Cadê ele? Nossa! Ah, fala sério. O que é? O que é hoje? Do nada. É, eu dei um ataque crítico. Deu 170 e pouco de dano. Nossa, matou. Ah, mas peguei o órgão de ignição pra fazer o flecha de fogo. O arco de fogo. É. Ah, porra. Puta ataque crítico no bichinho. Ah, mano. Ele era tão bonitinho. É, era tão bonitinho. É, ele é mesmo, velho. Era um pau bonitinho, mano. Eu peguei esse bicho azul? Deixa eu ver aqui. Peguei. O que eu posso liberar? Peguei o pingolete também. Ah, arco veneno. Ah, você tá brincando. Tem capinho, moleque. Oxe. Eu perguntei e botei errado. Aqui. Cremes. Ó, tem um outro bichinho ali, ó. Diferenciado. Nossa, muito fraco. Não, para, para. Para. O que houve, velho? Olha que bonitinho. Olha ele. Que bonitinho. Lá vêm os golpes dele. Ah, peguei um tal de cremes aqui, mano. Possui muita lã. Muito mais lã que um lambau. Além de ser muito mais fácil de criar em qualquer lambau. Olha aí, ó. Ah, tem um cara aqui. Vamos dispensar os lambau? Olha o creme isso aqui, velho. Mas tá para virar carne? Ah, tem um cara aqui mesmo. Não, mano. Não tá. Tem que liberar, se você quiser. Ó, tem um cara aqui, ó. Para conversar, gente. Eu não entendi. Olha os caras. O que vocês estavam aprontando aí? Nossa, tem um ovo diferenciado aqui. Tem um Heitor Shine aqui. Espera aí, eu tô chegando. Ovo negro imenso. Nossa. Construou a incubadora de ovo para incubir. Incubir, caralho. Incubar, ó. Incubir. Caralho, que tal o som na minha orelha aqui? Bem na hora que eu peguei o ovo, começou a tocar o som do sub, velho. Mano, é que vocês foram? Eu tô aqui com o velho aqui. Parece que foi que eu falei certinho. Eu acho que eu vou morrer. Obrigado pelo zoom, Guilherme. Tamo junto. Lembrando que eu ganhei o dobro de ocanese para ganhar aí, participar de sorteios e a loja. Beleza. É, cara, eu vou morrer. O The Last tá parado ali pra mim. Acho que tá tudo bugado. Fudeu. Cadê? Acho que tem alguém pra lá. E o Zaza foi sozinho lá no bicho, né? Tem que se fuder, né? Não, não era bicho, não. Era uma estátua ali que eu fui viver. Ai, eu ataquei o bicho que eu achei que tava atacando você. É, o bicho tá parado lá. Ele não consegue sair dali, mas eu não tenho mais Flash. E o Zaza tá morto lá. Cadê o saco? Tô do outro lado aqui. Porra, Flash é foda, hein? A gente tem que criar a incubadora, mano. Tô com o ovo diferenciado aqui. Ó, ele tá aqui agora. Caralho, eu vou sair fora daqui, filho. Esse bicho vai me matar. Mano, ó, onde tá o DLS bugado, gente? Meu Deus. Eu tô chegando a 6 aí. Eu tô tirando o Flash do bicho aqui. Dá a viagem rápida pra casa, Zaza. Vai no bagulho de viagem rápida. Aê, aê, aê. Lembrei. 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 Deixa eu dar uma viagem rápida. Aqui na viagem rápida pra ver se desbuga. Não. DLS, usa a viagem rápida na viagem rápida aqui, velho. Calma aí. Eu tô tentando pegar o bicho aqui. Mano, olha isso, gente. O que aconteceu, velho? Mano, o DLS tá aqui, ó. Parado aqui, fazendo as ações dele. Mas ele deve estar em outro lugar. O DLS tá correndo pra mim aqui. Então, pra mim não. Tá na água ali. É, agora eu nadando. Que isso, cara? Olha isso, gente. Meu Deus. Olha isso. Tá engraçado lá pro Zix. Mano, como é que eu vou pegar esse bicho da água aí? Ele não acabou minhas flechas, ó. Dá pra botar um pingulete pra batalha com ele? Mano, ele jogou até a bola agora. Eu foguei meu pingulete. Mano, olha que coisa sinistra, velho. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ele sumiu agora. Meu amor, hein. Onde será que eu fui? Caralho, o bicho tá batendo ali, velho. Pô, tão ruim. Tão ruim esse negócio aqui do scroll aí, mano. Tá que pariu. Não tem como matar ele, não, gente. Ai, caralho. É, o fogo desse bicho é poderoso também. Ah, eu tô sem flecha pra ajudar aí. Eu vou ver se eu consegui pegar. Ah, já achei. Vai, vai. E peguei. Boa, pegou. O Zaza pegou. Conseguiu pegar a estátua aí, né? Estátua? É verde. Essa estátua tinha de crudos aí. Pegou? Eu peguei. Ah, então cada um tem que pegar, então? É, cada um tem que pegar, porque tá aqui pra mim ainda. É, aqui, ó. Tata de negócio. Como que você morreu, Zaza? Você morreu afogado? Então, acabou a estamina, e aí eu não conseguia pular em cima daqui. Ih, acho que vai acontecer a mesma coisa comigo. É. Faz isso. É. Ele não pula. Você tem que achar, vai. Nossa, ele tá perdendo vida. Ele tá perdendo vida. É. Mano, que... Ah, voltou. Caralho, que merda. Tá, tá esperando aqui. Hã? Eu peguei fluído de... Ah, voltou. Eu não vou ter o nome desse item. Eu falo o nome desse item, mano? Em voz alta? É que eu peguei... Eu peguei fluído de pau. Conseguiu subir. Fluído extraído de pau. Que isso? Que alta viscosidade. É bastante útil. Mano. Mano, não dá, velho. Esse, né? Não vou dar esse, velho. Consegui. Eu peguei fluído de pau aqui, velho. Aí sim. O que você foi? Cadê? Eu tô aqui perto do cara aqui da... Da igreja aqui, sei lá. Igreja? Onde você tem igreja aqui, velho? Igreja à noite? Da The Ring? É perto do... Ele tá aqui em cima. Ele tá aqui em cima? Ele tá matando, perto do teleporte, Elisa. Ah, tá. É por isso que você tava aqui em cima. Ah, tá aqui em contato. Eu achei que ia falar com o cara aqui. Vamos voltar lá, então. Cara, o player... Nossa, tem um Lapras bem grandão. Tá aparecendo uma... Deve ser level bem alto, velho. Tá aparecendo uma... Tá aparecendo uma... Ah, é bosta, né? Ah, level 11, velho. Dá pra... Ah, level 11? Matar, não. Capturar! Capturar. Caralho. Tem que avisar. Quer dizer, capturar. Virar na amiguinha. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Puta merda, eu vou morrer! Por que você vai morrer, Zaza? Porque eu tentei ir planando e não vi meu... Meu... Minha negocinho, velho. Ah, não, não. Se tem que reviver eu aqui, Six. Deixa eu ver se você morrer, Zaza. Dá pra vir caminhando. Eu não sei como é que eu peguei o fluido de pau aqui, mano. Mano, olha isso, gente. Tá sem que é alta viscosidade o fluido de pau. Você me revive aqui, será? Será que você consegue chegar no cantinho, na beiradinha? Vai lá, naquele cantinho. Não, acho que não. Ah, morre logo, velho. Morre logo, velho. Morre. Onde que eu peguei o Heitor Negro Imenso? Ah... Acho que foi por aqui, mas acho que é só um mesmo. Acho que pegou, já era. Não, acho que eles teriam visto. Vamos falar com esse cara aí, o Zaza não para de morrer, né? Como sempre, né, Odeless? Ah, cara, não é minha culpa, não, pô. É, minha que não é, né? Ah, seu... Tem um negócio azul aqui, Odeless, chega aí. Ver se você consegue pegar também. Eu já peguei ele. Ah, já pegou aqui esse treco? É um tablet, um celular aqui. Anotações de outros aventureiros. Caramba, eu só tenho seis esferas de pau. Eu também. Eu não mato tirando fluidos do pau. Eu não sei que eu tenho que tirar fluidos do pau, velho. Olha, lá para estar ali, ó. É um chilete, chilete. É, tem que aumentar a estamina nisso aqui, pô. A estamina cabe muito rápido, velho. É, conversar com esse mano aqui, ó. Hum, nunca vi você por aqui. Será possível que é alguém de fora? Bom, tanto faz. Eu não me importo com isso. De qualquer forma, agora esta... Que está nesta ilha, acho melhor capturar algum pau, viu? Você pode conseguir experiência esta capturando até 10 pau do mesmo tipo. Quanto mais um domador de pau captura, mais ele... Mas ele cresce. Ó, vou dar isso como incentivo para você. Fragmento de palúdio. Fazer o pau crescer? Tem que pegar bastante pau, para ter experiência em pau. Cadê o Zaza, velho? Estou pegando meus itens, estava todo lado. Tive que nadar, todo lado para pegar meus itens. O Zaza. Cadê o Zaza agora? Eu não faço ideia. Está aqui, ó. Estou atrás da pessoa. Você é o player 150 ou 30? 150 é isso. Ah, o The Last é o 30. Na Steam dá para botar nome, gente? Aqui? Pô, sou besta, tinha mandado ele tentar arrumar. A gente vai ter que comprar, ó. Ah, que estátua aqui. Vou esperar o update, com certeza eles vão mandar o update. Ah, é, também tem essa possibilidade, eu acho. Vamos lá, no Lapras. Ah, tem um negócio aqui, ó. Vocês pegarem aqui o negócio aqui? Que negócio? Pegamos, Zaza. Aqui, ó. Que negócio? Cadê? Anotação de outros aventureiros. Você pode conferir o caminho trilhado na tela de opção. O cara, que falou isso? O voz de homem. Então. Minha voz foi de homem. Ih, rapaz, sacó que é fanta. Eu não tinha botado voz feminina, por que que fez essa voz? Olha lá, um bicho de planta ali, Zaza. Diferente. Catupiry. Vamos pegar, vamos, vamos. Catupiry? Vamos pegar, eu gosto. Tem dois catupiry. Nossa, a estamina acaba até planando rápido. Caralho. Ih, está os dois atacando. Fudeu. Aqui, ó. Calma, eu tenho de fogo. Eu tenho de fogo. É, taca fogo na planta aí. Calma, eita, porra. Vai, bate nele. Bate. Meu Deus, meu Deus. Mano, acho que deu ruim. Meu Deus, eu estou subindo na parida. Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Ai, meu Deus. Não, não, relaxa, relaxa. Ai, ai, socorro. Armadura quebrada. É, taca esses pokémon fortes de vocês aí. Ah, cadê o outro que eu tenho aqui? Cadê? Aqui, ó. Bichão azul. Taca ele, irmão. Meu Deus, bate nele. Eu não tenho de fogo. Eu não tenho de fogo. Aí, meu está batendo, está batendo. Ai, morreu. Não, não morreu, não. Não morreu, não. Pega, captura. Ai, eu taquei porque bola, acusou alguém. Nossa, 26. Nossa, ainda perdi mais um pouco. Ai, caralho. Ai, taquei, taquei. Ó, tem o outro. O outro vai morrer, ó. Deixa eu dar. Eu dei mais uma paulada nele para ver. Ixi, não vai, não. Ai, meu Deus. Fica no pokebola, irmão. Calma, 58. 99. GG, pegamos. Cadê o outro? Cadê o outro? O outro ainda não foi. Alguém taca. Alguém taca. Recolhe os bichos. Recolhe. Ih, morreu. E a armadura quebrou. Tentei, mas não deu. Será que dá para a gente construir um negócio para arrumar, velho? Ah, catupiry. Caralho, catupiry mesmo, velho. Que bom. Deixa eu ver aqui. Pau abatida. Exato. O catupiry é bom com plantio e fazenda. Olha, tem um outro ovo ali, ó. Vamos ver se dá para pegar junto. Olha, pokebola aqui dando sopa. Deixa eu ver. Esfera de... O animal. Ele é de... Ar... Ai... Pokemon só de planta mesmo. Sim, que não taca pokebola. Ué, os caras já estão tentando pegar. Por que que eu vou jogar em cima? Ué... Você vai fazendo. Olha, tem um pau aqui, ó. Ou um ovo aqui congelante. O Heitor de gelo. Vocês conseguem ver o ovo aqui, ó? Acho que é só um, né? Deixa eu ver. Não sei se é compartilhar aqui, né? Aquele bagulho lá. Deixa eu ver onde o Six Star está na minha frente. Vocês têm um de fogo aqui correndo. Quer pegar? Tenta pegar? Quero. Aí, ó. Tá aparecendo o ovo aqui, ó. Pra você. Cadê? Eu tô tentando achar onde você tá. Aqui, ó. Travou aqui. Só a direita. Tava que veio um jogo travo. E o meu jogo tá show. Isso é o host, né? Só porque eu tô... É, então. Travou aqui. Eu vou fazendo... Gente. Seguinte. Só explicar, né? Que acabamos... Que vamos sair lá... Caiu, né? Servidor. E aí, vamos migrar agora pra Steam. Né? Vamos sair do Game Pass que tá mais atualizado. Dá pra botar nome no personagem. Nome nos pau. E tudo mais. E a Steam, ela atualiza muito mais rápido, né? Então, vamos migrar pra Steam. E... Basicamente, esse então. Né? Vamos ver como que vai ser. Tchau.